Olá, eu sou o Alvaro Henrique, violonista e professor. Provavelmente você também tem se perguntado, como eu tenho me perguntado, quais impactos a inteligência artificial vai ter no campo da música. Dependendo da área, os impactos serão maiores ou menores. Então, se você for um compositor, especialmente de música eletrônica, se prepare porque a intervenção da inteligência artificial vai ser alta no seu ofício. No campo da performance, o que tudo indica, pelo menos por agora, é que vamos ter um impacto parecido com o que ocorreu quando surgiu a bateria eletrônica, só que agora para todos os outros instrumentos. Ou seja, se o objetivo é simplesmente ter uma sonoridade específica, um efeito específico, sem grandes demandas, vai ser provavelmente a inteligência artificial que vai fazer isso. O que vai ser um campo no qual a inteligência artificial não vai conseguir competir, pelo menos no curto e no médio prazo, na capacidade de expressar emoções? Isso significa que, enquanto você for um violonista que consegue expressar emoções com a música, você está tranquilo, porque você vai fazer um negócio que a inteligência artificial não tem como fazer nos próximos anos. Para você aprender a fazer emoção, claro, é importante estudar teoria, é importante estudar o estilo, é importante se debruçar sobre a música, não é só sair tocando, não é só copiar uma gravação, claro, mas você também precisa ter a capacidade técnica para fazer as coisas emocionais. Porque o que é exatamente emoção na música? é você fazer contrastes de dinâmica, de articulação, de timbre, de agógica. Se você nunca estuda essas coisas, articulação, timbre, agógica, entre outras, você realmente espera que ali, na hora, você vai fazer do melhor jeito possível, sem nunca ter estudado isso antes. Enfim, eu te aconselho, eu tenho um livro, esse técnica está vindo na Amazon, onde você trabalha esses aspectos. Naturalmente, não é a única maneira de trabalhá-los, mas meu conselho é, especialmente com a entrada da inteligência artificial, é foque em emoção. Eu tô falando assim, Obrigado.